Calma aí, calma aí, deixa eu pegar meu celular aqui Neoword adiado para 2021 Eu amo Ah, tá malucu também Eu tenho que jogar o Free Fire agora E aí, meus queridos, ZD aqui E, mano, pois é, a Amazon também arregou, mano Uhul, é mais um jogo cancelado Eba, vamos continuar jogando valorante, jogar LOLzinho, jogar frifas Porque o que é o que sobrou, né, rapaziada? Infelizmente, o Neoword foi cancelado Cancelado não, né, foi adiado aí para o próximo ano, para 2021 Bom, mas enfim, rapaziada A Amazon teve aí os seus motivos A gente não sabe muito bem quais foram Mas acredito eu que seja a grande reclamação do pessoal aí Por falta de conteúdo no jogo Já que muita gente estava dizendo Que o conteúdo do jogo era mais ou menos ali em faixa de duas semanas ao mês Dependendo de quantas horas você joga por dia Mas enfim, isso não importa, era um alpha A gente sabia que não ia ter muito conteúdo Mas a Amazon decidiu adiar mais um tempo o jogo Para poder trabalhar mais em cima dele Porém, eles resolveram que o alpha vai continuar Esse alpha que está acontecendo agora Que é o mesmo alpha do jogo que está acontecendo desde fevereiro Esse alpha será encerrado agora no dia 12 Muito provavelmente eles vão adicionar alguns conteúdos Que ainda não tem no jogo Corrigir algumas coisas E pretendem liberar novamente o alpha Para a gente poder jogar Tanto quem conseguiu Quem já está testando Quanto as pessoas que compraram a pré-venda até o dia 9 agora Vão poder jogar o alpha Que eles falaram que eles vão liberar as cases de acesso para todo mundo Que fez a compra até o dia 9 de julho Da pré-venda do jogo Então eles vão liberar uma alpha Para a gente jogar no dia 25 de agosto Não sei se vai ter algum tipo de benefício Na conta Uma skin Alguma coisa do tipo Por causa dos atrasos Eu espero que tenha alguma coisa assim Para não deixar as pessoas menos frutas Porque a gente já viu muita gente na comunidade xingando E pedindo refalde na Steam Enfim A minha dica para vocês Tanto quem não comprou o jogo ainda Quanto quem comprou É fiquem de olho na Steam Se sair alguma promoção boa na Steam Vocês peçam o refalde do seu jogo E peguem o jogo mais barato na promoção Essa é a minha dica Quem já comprou No caso eu também já comprei pela Steam Eu vou ficar com o jogo Não me importa muito pelo atraso Eu estou esperando outros 3 jogos Que também estão atrasados Um deles até está atrasado há mais de ano Enfim mano Acontece É natural Paciência E mano Vamos jogar frifas Que é o que sobrou para nós Beleza rapaziada A minha opinião sobre tudo isso é A Amazon certamente sabe o que faz nesse ponto Apesar de eu não concordar muito É nítido que eles precisam de mais tempo Para trabalhar no jogo E trazer muito mais conteúdo para a gente Afinal ninguém quer entrar no jogo Zerar o jogo em uma semana E ficar sem ter o que fazer nada no jogo E acabar partindo para outro game Ou pedindo reembolso Por causa de algum bug Enfim Pelo menos que eles corrijam o jogo Porque a gente tem um jogo completo Com bastante coisa E que não atrasse de novo Pelo amor de Deus Que chega de atraso mano E sei lá mano Não sei Tem muita empresa que usa Está usando no caso né A Covid como desculpa Para atrasar seus jogos Mas enfim mano Eles mudaram muita coisa esse ano Propostas O jogo era totalmente diferente Do nada A proposta do game mudou O PVP mudou As mecânicas mudaram Enfim Espero que a gente tenha o jogo Mais próximo possível E essas são as informações Beleza Infelizmente Eu tinha acabado de lançar O vídeo ontem É para vocês Sobre tudo É referente ao New World Então eu decidi fazer Esse vídeo aí Desculpem a brincadeira No começo aí Mas eu decidi fazer Esse vídeo aqui Para deixar vocês cientes Do que está acontecendo Já que no vídeo de ontem Eu tinha falado as datas E hoje a gente já tem Novas datas Beleza Então foi isso meus queridos Eu com toda certeza Vou trazer ainda Conteúdo de New World Eu não desanimei do jogo Eu vou esperar Paciência Mas enfim Eu pretendo jogar ainda Assim o jogo E foda-se Beleza meus queridos Então se possível Acompanhe a gente aí Me segue lá no canal Rocha também Que eu vou estar fazendo Live de Valorante agora Beleza Então é nóis Valeu Falou E fui Falou junto Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma